Aí pessoal, aqui Felipe Rossi, então tô trazendo pra vocês aí o curso preparatório de teoria musical. Pra você que é músico, musicista, guerreiro ou guerreira, estão aí querendo entrar na carreira militar de música como músico, esse é o curso pra vocês estarem fazendo, tá? Então nesse curso eu vou bater todos os livros da biografia que é usada, que é cobrada no nosso exame intelectual de teoria musical e vou estar também dando várias dicas pra vocês aí sobre a carreira militar, sobre como que é, como que funciona, como que são as provas. Vou estar acompanhando vocês aí durante todo esse processo seletivo aí, até vocês estarem lá fazendo a prova, vou estar fazendo simulados aí com vocês, revisão de provas, vamos estar batendo toda a matéria e esse curso é tanto pro iniciante, a pessoa que não sabe nada, até a pessoa do médio ou avançado, porque eu vou pegar todos os temas, todos os assuntos que são abordados nos livros que são cobrados, né? As matérias que são cobradas para a prova de músico militar. Então você que tem o sonho de viver de música, né? Você é um instrumentista, vem comigo, vamos fazer esse curso aí, vamos conseguir essa aprovação. Um abraço a todos e céu, vamos!